A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí, viu? Pena, gente, assim, que ideia, gente. Sexto, seto, de menos, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Ok, bom me dano, vou te ver, vou te ver, vou te ver, vou te ver Ok, bom me dano 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 Ok 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 E aí 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 E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs, olha o que é a fãs. E a fãs. E a fãs. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso ir para a cama Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?